Desempenho, Audi Q5, muito mais que um SUV. Visite-nos agora mesmo em Porto Alegre, Caxias do Sul, válido até 30 de abril. Consulte regras e condições, Pony Watts 51 3302 7719, no Insta, arroba topcar.audi. Welcome to the top. Paz no Trânsito começa por você. Semana de Campeonato Brasileiro, aqui na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, a dupla Grenal entra em campo para mais uma rodada. E para começo de conversa, tem o tricolor em busca de recuperação dentro de casa. Grêmio e Atlético Paranaense, com narração de Marcos Conto. Do Grêmio, Gustavo Partiz. E na sequência, tem o Colorado desafiando o atual campeão. Fernando Campeão, Thiago. Palmeiras e Inter, com narração de Daniel Oliveira. Do Inter Nacional. O futebol da Rádio Bandeirantes começa às quatro da tarde, com o jogo aberto. Jornada Esportiva, parceria, KTO.com, Bangu Sul, Pop Pelotense. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo, e que mexe com você. Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Tempo Real, com Osiris Marins. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus. Já no anoitecer da capital dos gaúchos. Muito boa tarde, eu sou Osiris Marins. E este é o Tempo Real, unindo o país, pelas redações do Grupo Bandeirantes. Em FM 94,9, aplicativo Band Play. Live no YouTube, canal Rádio Bandeirantes Poa. Live no Instagram, perfil Osiris MG. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Soloplastia do Vinícius Barassi. A nossa produção e edição da Fernanda Simoneto. Central técnica do Edson Leandro. A coordenação de redação do Vicente Medeiros. A gestão de conteúdo do nosso Guilherme Teixeira Macalossi. E a direção-geral de Lisiane Russo. Equipe que faz a Rádio Bandeirantes. E o Tempo Real para vocês. Vamos até às 19 horas. Depois tem o Donos Rádio. E estamos entrando no ar. Gerando conteúdo dos novos estúdios da Rádio Bandeirantes. No coração do Tecnopulc. No novo complexo Bandeirantes de comunicação. Nas dependências da Pontifícia. Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Aqui na Avenida Ipiranga 6681. Nova sede do Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul. E estamos entrando no ar pela prestação de serviço. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Vamos ao melhor caminho na hora do Rush. Parceria Bande BTN. Dani Pitta. Profissional da contabilidade. Vai além quem tem. Conselho Federal de Contabilidade. Sistema CFC e CRCs. Muito boa tarde, Aziris. Boa tarde, Dani. Chegando para trazer informações. É um motorista que circula neste fim de tarde. Começo de noite. Nesta segunda-feira na capital. E eu quero dizer que mais cedo. Um carro bateu em uma mureta. Foi na Castelo Branco. Saindo de Porto Alegre. Na alta de acesso. Não chegou a impactar fortemente no trânsito. Apenas movimentação de curiosos. Mas o que é importante destacar. Hora do Rush está estabelecida. Protássio Alves está com a forte retenção. Tanto para quem vai para a região central. que já encontra, desde a Protássio, Protássio, Osvaldo Aranha, Elevada da Conceição. E assim vai seguir a movimentação trancada na Protássio. Castelo Branco nem se fala completamente trancada. O motorista vai encontrar também nas principais ruas e avenidas. Para quem deixa a capital, como eu disse, que a Castelo está trancada. A região do aeroporto pode ser uma alternativa. Mas também começa a trancar. O Senado da Contabilidade. Vai além quem tem. Conselho Federal de Contabilidade. Sistema CFC e CRCs. Obrigado, Dani. Redação da BTN ligada. Aliás, nós temos lá o bloqueio no Morro dos Cavalos. Na BR-101, desde o final de semana. Um deslizamento de pedras e terra em função da chuva forte que caiu naquela região. Temos daqui a pouco mais detalhes. Que o deslocamento de Florianópolis para Porto Alegre tem que ser via Lages, Vacaria, Caxias. Não pode estar sendo feito, já que a rodovia está interrompida. As escavadeiras estão retirando as pedras do local. Daqui a pouco a gente vai para lá. Vamos para Santa Catarina. 6h04. Agora vamos ao metrô de superfície e a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes. Informações do metrô. Os serviços da Trens Urb operam com normalidade. Neste momento, um trem sai da Estação Mercado a cada 8 minutos. E parte da Estação Novo Hamburgo a cada 12 minutos. Operação com atrasos pontuais em função de furto de cabos. Com a prestação de serviço, Samar Onofre. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. 26 graus nesse momento. A temperatura em Porto Alegre chegou a bater em 31 hoje. Um abafamento. Uma certa umidade no ar muito forte também. Vamos ver como é que fica o quadro do tempo para as próximas horas. Central Bandeirantes. Informações do tempo. Eduardo Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, Osírias. Boa tarde aos ouvintes. Vamos à previsão do tempo dessa semana. E a gente começa falando dos avisos e alertas feitos pela Defesa Civil aqui do Estado. Chuva forte e pontualmente volumosa. com descargas elétricas na zona oeste, Missões, Noroeste e Campanha aqui do Rio Grande do Sul. Então é importante quem está nessas regiões estar atento, inclusive para as cheias dos rios. Bom, a gente fala também aqui de Porto Alegre, capital gaúcha, que tem chuva ainda nessa terça-feira. Mas a chuvinha deve ficar por aí, viu? Máxima de 26 e mínima de 18 para amanhã. Chuva forte. Mas essa chuva deve parar ainda nessa terça-feira. Para o restante da semana, a previsão é de sol e de tempo seco. Também vai baixar um pouquinho o calor. Hoje foi a 29 graus a temperatura, 30 graus aqui na capital. Perspectiva é que só lá pelo domingo essa temperatura volte a se repetir. Daqui a pouco eu volto atualizando outras cidades do Estado. Seis e seis, 26 graus, a temperatura em Porto Alegre, as manchetes na internet e principais redações do país nas últimas horas. Desembargadores do TRF4 e Juíza, que substituiu o Moro, são afastados pela Corregedoria. Polícia prende na capital, quadrilha de São Paulo que assaltava condomínios. Melo confirma a candidatura à reeleição e não descarta Piratini em 2026. Professores e técnicos dos institutos federais entram em greve. Haddad confirma mínimo de R$ 1.502 e déficit zero para 2025. Justiça restitui mandatos de conselheiros da Petrobras. Abono Pispazep é liberado para 4,5 milhões de brasileiros. 42 universidades federais entram em greve no país. Conselho de Guerra de Israel planeja ataque iminente ao Irã. Força Aérea Israelense está de prontidão em três bases. Pramp vai a julgamento em suborno de atriz pornô. Aço chinês ameaça mercado latino de siderurgia. São as manchetes da internet e principais redações do país nas últimas horas, no tempo real. Serviço Bandeirantes. Indicadores econômicos. Dez e sete, vinte e seis graus. A Bolsa de São Paulo fechou o dia em queda de zero quarenta e nove. Bolsa de Nova Iorque queda zero e a cinco. Nasdaq em Times Square, ações eletrônicos e a internet. Queda de menos um vírgula sessenta e cinco. O dólar comercial para compra cinco e dezoito. Comercial para venda também cinco e dezoito. O dólar turismo compra cinco e vinte e um para venda cinco e trinta e nove. O euro comercial fechou o dia cotado a cinco reais e cinquenta centavos. E você está ligado no tempo real pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, espalhando som e sinal pelo Coneçu do país. Sempre para a Senja Riace, o Sindicato dos Engenheiros. Você valoriza o Senja, o Senja e potencializa você. Vacina contra a gripe é na Panvel. Proteja-se agora, Panvel Farmácias. Indibancários, diga sim para quem defende você. E Hotel Express Rodoviária. Eu disse Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Trinta e oito cinco, 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 zero, zero. E SITICAR Aluguel, uma locadora de carros feita de pessoas. E a Corregedoria Nacional de Justiça afasta dois desembargadores do TRF-4 e dois juízes da 13ª Vara Federal de Curitiba. O Cristian Petalaz tem as informações. Os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e Loraci Flores de Lima, da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E os juízes federais Danilo Pereira Júnior e Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, devem ser afastados dos cargos por decisão do Corregedor Nacional da Justiça, Luiz Felipe Salomão. Os magistrados são investigados por desobedecerem decisões do Supremo Tribunal Federal, burlarem a ordem processual e violarem o Código da Magistratura durante a Operação Lava Jato. O Conselho Nacional de Justiça também alega que os magistrados, ao declararem suspeito o juiz federal Eduardo Apio, impulsionaram processos que estavam suspensos por decisão do então ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Eles utilizaram como fundamento de decisão uma prova declarada inválida pela Suprema Corte, em comando do ministro Dias Toffoli, que agravou a situação dos réus investigados. A Associação dos Juízes Federais do Brasil se manifestou de forma surpresa à decisão, visto que na visão da entidade, os afastados têm, abre aspas, conduta ilibada e décadas de bons serviços prestados à magistratura nacional, sem qualquer mácula aos serviços públicos, fecha aspas. A decisão do ministro Salomão deverá ser apreciada pelo plenário do CNJ. Os suplêndes internos dos embargadores ainda não foram definidos. A Justiça precisa dar como cumprida a decisão para selecionar novos magistrados para a turma. Os juízes também são acusados de destinarem os recursos das multas processuais da Lava Jato para uma fundação privada que seria irregular. Desde 10, já tem nota, inclusive, da Associação dos Magistrados Federais, se manifestando surpresa com a decisão. É o que diz a nota dos magistrados federais. 6h10, você está ligado no Tempo Real? Aqui a notícia, na velocidade em que ela acontece. A gente tem um bloqueio que está alterando a vida das pessoas que vão para Santa Catarina, que vão para Florianópolis. Então, nós tivemos aí uma sequência de viagens, hoje pela manhã, canceladas na rodoviária de Porto Alegre, e outras alteradas. Inclusive, ônibus sendo alterado. Quem vem de lá para cá tem que ir a Lages, depois Vacaria, depois descer até Caxias do Sul para a Via Porto Alegre. O sentido inverso também é o mesmo, quem vai para lá. Em função de um deslizamento de pedras e terra, uma queda de barreira em Palhoça, no chamado Morro dos Cavalos. As máquinas trabalham desde a manhã de hoje, mas a quantidade de pedras é muito grande. E há risco de novos desabamentos, porque não para de chover lá naquela região toda. A gente vai para lá com a nossa banda de Barriga Verde. A banda de Florianópolis está conosco. Ronaldo Penido, boa tarde. Boa tarde, Osiris, e a todos ligados na Rádio Bandeirantes. A gente segue acompanhando a situação da BR-101, onde houve uma interdição na altura do Morro dos Cavalos, na grande Florianópolis. A pista está completamente intransitável, está interditada devido à queda de uma barreira, o que provocou uma cratera, uma verdadeira cratera. O asfalto cedeu devido às fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde a noite de sábado. E motoristas estão parados há mais de 24 horas no trecho, no trecho da BR-101, na grande Florianópolis, esperando a liberação da pista. O que, por enquanto, não vai acontecer. Isso porque chove forte neste momento na grande Florianópolis, e a concessionária que administra a via ainda não conseguiu realizar as obras de reparo para desobstrução da via. A Defesa Civil Estadual e a Polícia Rodoviária Federal iniciaram uma verdadeira corrente de solidariedade para levar alimentos e água para estes motoristas que estão isolados neste trecho, onde o asfalto cedeu e houve uma abertura de uma verdadeira cratera na pista da BR-101. E a pista segue interditada em ambos os sentidos, tanto o sentido norte, em direção a Curitiba, quanto o sentido sul, em direção a Porto Alegre. Motoristas que precisam trafegar pela região busquem alternativas, rotas alternativas, para que possam chegar ao seu destino. Enquanto isso, a gente segue acompanhando a situação. Municípios da grande Florianópolis decretaram situação de emergência, ao caso de Palhoça, onde foi um dos municípios mais atingidos, uma das regiões mais atingidas, pelas chuvas em Santa Catarina. Neste momento, voltou a chover forte e a gente segue acompanhando a situação. Com informações de Florianópolis, Ronaldo Penido, para a Rádio Bandeirantes. Obrigado, Ronaldo. Forte abraço a toda a nossa redação aí da banda de Barriga Verde. Então, quem for deslocar de Porto Alegre, for na rodoviária, já vai ver que os ônibus saem para Caxias, Vacaria, Lages, depois de Lages é que desce lá em Florianópolis. Tem que fazer o contorno, já que Morro dos Cavalos, ali em Palhoça, a barreira caiu sobre a pista e esse trabalho não tem previsão para terminar. O sentido inverso também, o que está acontecendo, vir aqui para Porto Alegre, vir para o Rio Grande do Sul. 6h14, agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. A CE Equatorial tem uma novidade importante para te contar. Está em construção uma nova linha de distribuição em Porto Alegre, na região do bairro Jardim Itu. Quando concluída, esta linha vai beneficiar mais de 150 mil pessoas, melhorando o fornecimento de energia nos bairros Jardim Itu, Vila Ipiranga, Passo das Pedras, Vila Jardim, Jardim Sabará, Morro Santana, Sarandia, Jardim Evoldino e Mário Quintana. CE Grupo Equatorial, energia pelos gaúchos hoje, pelo Futuros Todo Dia. Grande eleições 2024, eleições municipais, pois hoje foi o dia de confirmação de candidatura ou pré-candidatura, reeleição, porque a gente não tem ainda período eleitoral pré-determinado, mas o prefeito Sebastião Mello confirmou a candidatura, reeleição, só não definiu vice ainda. A Maria Eduarda România acompanhou. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, do MDB, anunciou sua pré-candidatura à reeleição, em evento que reuniu dirigentes, partidários e parceiros. O anúncio foi uma oficialização, visto que nenhum outro nome foi levantado no partido. Mas a regra do jogo é constitucional, é infracurcional, e portanto o Instituto da Reeleição existe. E em nome dessas transformações, eu quero dizer para vocês que eu vou ser candidato para a reeleição de Porto Alegre. A incerteza agora é o resto da chapa. Mello havia dito anteriormente que esperaria o final da janela partidária, quando ocorrem as trocas de partidos, o que aconteceu no início de abril. Agora, segundo o atual prefeito, a definição não deve demorar. Como o Ricardo era um vice que todo mundo aceitava como natural, estava resolvido, ele tomou a decisão política e pessoal, política e pessoal, e que eu respeito profundamente. Então, quando o Ricardo deixa essas coisas do lado, até partidos que tinham já manifestado apoio, diziam, olha, nós manifestamos o apoio se o senhor for candidato, se tu for candidato, porque até então não tinha dito que era candidato. E se o Ricardo tiver visto, então, à medida que o Ricardo não é mais candidato a vice, então, eu tenho que redistribuir esse processo, conversar com os partidos, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Mas não pretendo levar muito tempo para fazer isso não. Os nomes em jogo são de representantes dos partidos aliados, como PP, Podemos e PL, partido o qual o atual vice-prefeito, Ricardo Gomes, deixou em março. Melo não descarta a possibilidade de ter uma vice. E o nome em evidência é a atual vereadora comandante Nádia, que usou a janela partidária para migrar do PP para o PL e estava presente no anúncio de Melo. Que bom que tenha vários partidos que queiram ser vice. A gente fez uma aliança com o DEM, o DEM se transformou depois do União Brasil e PL, dizendo que o PL é, portanto, parte importante do governo que está aí. Eu tenho muito orgulho de andar ao lado do Ricardo e tenho conversado com o PL. O PL vai estar junto nesse processo, nós estamos juntos. E o PL reivindica que seja indicada a vice, ele já tem colocado isso publicamente e, portanto, quando eu digo a Constituição, ela é verdadeira. Tem que fazer uma aliança que todos se sintam confortáveis. Não tem dez vice, não tem três vice, não tem cinco vice, tem uma vice. E, portanto, a gente tem que construir uma vice que seja fruto desse processo, levando em conta todas as peças da eleição. Entre 20 de julho e 5 de agosto, é permitida a realização de convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatos definitivos às prefeituras e aos cargos de vereador. Definidas as candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Linha Internacional É Linha Internacional, mas é cobertura internacional, né? Vamos até a Itália, a missão do governo de Estado, a Itália e a Alemanha. Quem acompanha o nosso enviado, Sérgio Stock, que está na linha conosco. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Osíris. Boa tarde aos ouvintes do Tempo Real. A manhã será um dia bastante intenso da missão gaúcha aqui em Roma, liderada pelo governador Eduardo Leite. Às 9 horas da manhã, ele será recebido, juntamente com os demais integrantes da comissão, da comitiva, perdão, na Piazza Navona, na Embaixada do Brasil, para tratar de agenda institucional. Logo depois, reunião com a agência de fomento Sassi, também na Embaixada do Brasil, para apresentar o Rio Grande do Sul a quem tiver interesse em investir no Estado. A agência pública italiana, a Sassi, apoia projetos de expansão, de internacionalização de companhias italianas no exterior e já tem algumas operações com empresas italianas e brasileiras aí no Brasil. Às 10 horas, reunião com o Simestre, é outra agência de fomento, também na Embaixada do Brasil, é uma agência privada italiana do setor financeiro, que também apoia projetos de expansão e já tem operações com empresas no Brasil. Logo depois, 10h45, reunião com Intesa Sampaolo. Intesa Sampaolo é um dos maiores bancos privados italianos, também de apoio a projetos de expansão das empresas da Itália, no exterior, e evidentemente que interessa ao Estado apresentar o Rio Grande do Sul para investimentos que possam ser levados para o Brasil e especialmente para o Rio Grande do Sul. Aí o governador faz uma pausa para conversar conosco aqui, fazer um resumo das reuniões da manhã, também na Embaixada, e logo depois tem a reunião com a FAO na Via Ledele Terme de Caracala. Nesta agenda está um projeto muito interessante que é a discussão do projeto da Lagoa Mirim e outras oportunidades de cooperação para a transformação de sistemas agroalimentares, buscando ampliar a produtividade com redução de impactos ambientais e sociais. É um trabalho para a segurança alimentar com produção irrigada e sustentável e a Lagoa Mirim tem essa condição. uma das principais lagoas do país aí no Rio Grande do Sul. Logo depois, a comitiva se desloca para o Filme Tino, principal aeroporto de Roma, vai lá para discutir com a Ita Airways a possibilidade de ter uma linha ligando Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, direto com a Itália. As discussões estão em torno de Porto Alegre-Roma ou Porto Alegre-Milão e a possibilidade disso é a implantação no ano que vem no Sesc Centenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Encerra o dia com uma reunião com a direção da ASTM prevista para seis da tarde e para se encerrar às sete horas. Aí já de volta na Embaixada do Brasil na Piazza Navona. Também para apresentar oportunidades agora de novas concessões e conversar sobre a operação da subsidiária brasileira no Polo de Pelotas. À noite, o governador e a comitiva jantam com o embaixador do Brasil, Renato Mosca, na Galeria Cortona, que fica na Piazza Navona número 14. Essas as informações aqui de Roma na cobertura da Missão Internacional do Governo Gaúcho para Produto RS. Qualidade, tradição, inovação também na Europa. A Fiergs atesta a origem. Um abraço, Osiris. Bom trabalho. Bom trabalho, Sérgio. Cobertura de fôlego. Daqui a pouco ele estará também no Bande Cidade 10 para 7 da noite na Bande TV. Amanhã, de volta no Jornal Gente conosco. O Sérgio, que é titular do Bande Cidade e titular também do nosso Jornal Gente, juntamente com o Macalossi. Eu, ele e o Macalossi. Ele destacado para esta cobertura internacional acompanhando essas missões econômicas à Itália e também à Alemanha. 6h21, alugue veículos para a sua empresa com a CITICAR Aluguel. Segurança da maior locadora gaúcha. Com a CITICAR você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa para alugar CITICAR. O tempo real vai ao intervalo. Retorna em instantes. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes acompanha a missão do Governo do Estado à Itália e Alemanha. Os mercados futuros para empresas gaúchas e a atração de novos investimentos. Todos os fatos com o jornalista Sérgio Stock. Oferecimento Produto RS Qualidade tradição inovação também na Europa. A Fiergs atesta a origem. Prazer somos a CITICAR Se você não ouviu falar a CITICAR é a locadora do grupo esponqueado. Aqui o aluguel é todo personalizado. Seja no plano anual ou no mensal você escolhe carro, cobertura, benefício adicional. tem manutenção preventiva, corretiva e assistência total. A locação da CITICAR encaixa no caixa da sua empresa pra você gerar riqueza sem surpresa no final de cada mês. CITICAR Aluguel uma locadora de carros feita de pessoas. Na Panvel quem tem Unimed Porto Alegre e Pê Saúde e OB Rio Grande do Sul tem benefícios exclusivos. São descontos especiais em medicamentos genéricos e vacinas pra você economizar ainda mais. Na hora da compra identifique seu convênio e aproveite essa vantagem Panvel. Aproveite nas lojas no site no app e no Alô Panvel Ah e a entrega é em até uma hora. Panvel Bem você você bem. Panvel 9 9201 1470 Esse é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes em Porto Alegre. Tá querendo fazer a tua empresa bombar? O Sebrae tá do teu lado pra te apoiar em tudo que for preciso pro teu negócio conquistar os melhores resultados. Acessa agora mesmo os cursos e conteúdos com dicas práticas pra cada fase do teu negócio. Tenho certeza que as soluções do Sebrae vão fazer a diferença tanto pra ti que tá começando o teu sonho quanto pra ti que já começou e quer crescer muito mais. Não perde tempo conta com o Sebrae pra ficar por dentro de tudo que o teu negócio precisa. Acesse agora sebraeprati.com.br e vem crescer muito mais. Nas comemorações do aniversário da Assembleia Legislativa o Sarau do Solar Especial traz fábrica de gaiteiros. O concerto show que conta com a participação de alunos de várias unidades do projeto recebidos por Renato Borghetti para a realização de um espetáculo que une público mestres e gaiteirinhos no universo mágico deste instrumento que encanta o mundo. O Sarau é colaborativo e solidário. São aceitas contribuições espontâneas via Pix feitas diretamente aos artistas. Além disso serão arrecadados alimentos não perecíveis para o movimento Rio Grande contra a fome quarta-feira dezessete de abril às vinte horas no Teatro São Pedro. Semana de Campeonato Brasileiro aqui na Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira a dupla Grenal entra em campo para mais uma rodada e para começo de conversa tem o tricolor em busca de recuperação dentro de casa Grêmio e Atlético Paranaense com narração de Marcos Conto Do Grêmio Gustavo Partiz E na sequência tem o Colorado desafiando o atual campeão Palmeiras e Inter com narração de Daniel Oliveira O futebol da Rádio Bandeirantes começa às quatro da tarde com o jogo aberto Jornada esportiva parceria KTO.com Bangsul Popelotense Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade Rádio Bandeirantes em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você Você ouve na Rádio Bandeirantes Jornal Tempo Real Rádio Bandeirantes de Porto Alegre de Porto Alegre que atualiza o trânsito Serviço Bandeirantes trânsito o melhor caminho e ele não conseguiu e ele não conseguiu e aí precisou manobrar e durante a manobra IPTC orientou o trânsito para que o motorista pudesse fazer justamente essa manobra e naquele momento a guete com o mostradeiro ficou bloqueada a sentido sul-norte mas saliento que já liberou a via nesse trecho devido a essa ocorrência salientando também que há uma movimentação acentuada sim devido ao fluxo do horário mas em função deste caminhão que trancava a via já foi liberado Dica do dia seresto pets adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet use seresto a coira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até oito meses Dani estamos no ar sempre Senja RS o sindicato dos engenheiros você valores ou seja o Senja potencializa você Panvel Farmácias vacina contra a gripe na Panvel proteja-se agora Hotel Express Rodoviária conforto e economia no Hotel Express Rodoviária trinta oito cinco 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 zero zero Sindibancários diga sim para quem defende você e Citycar Aluguel um alocador de carros feita de pessoas pensou em alugar Citycar Nós temos um final de semana o dia D da vacinação da influência o Tiziano Kessler foi às filas O Bento adorou a diversão o choro na hora da vacina até veio mas o importante é que voltou para casa protegido o posto de saúde de Porto Alegre preparou um espaço especial para as crianças no dia D de vacinação contra a gripe Tomar vacina é muito importante para todos tem que trazer os filhos para depois não dar problema lá na frente Além das crianças com menos de seis anos trabalhadores da saúde e educação pessoas com doenças crônicas ou com mais de 60 anos estão entre os grupos contemplados com a vacina pelo SUS O dia D movimentou postos de saúde de várias cidades de quase todo o país a exceção é a região norte onde a vacina contra a gripe é aplicada no segundo semestre O público-alvo para vacinação contra a gripe é estimado em mais de 75 milhões de pessoas A campanha começou no fim de março mas até sexta-feira menos de 15% das pessoas que integram os grupos prioritários já tinham sido vacinadas Vai prevenir até a forma grave da gripe que leva a pessoa a procurar uma emergência e isso internar e pode ainda complicar precisando de um leite de UTI A vacinação deve ser feita todos os anos e protege contra dois tipos do vírus da gripe A e também da influenza B A meta do Ministério da Saúde é atingir pelo menos 90% dos grupos prioritários até o fim da campanha em 31 de maio Também é possível colocar em dia outras vacinas uma delas a da Covid que está em falta em várias cidades do país O dia D de vacinação em Porto Alegre no sábado culminou em um total de 31 mil doses de vacinas aplicadas A maior parte foi de vacinas contra a influenza cerca de 26 mil e 800 doses Vacinas de rotina do calendário somaram 3 mil doses e contra a Covid-19 foram pouco mais de mil doses recebidas Os dados são parciais e foram apurados pela Secretaria Municipal de Saúde A campanha de vacinação contra a gripe segue em todas as unidades de saúde até o dia 31 de maio para grupos prioritários idosos crianças de 6 meses a menores de 6 anos gestantes puérperas quilombolas indígenas trabalhadores da saúde trabalhadores da educação pessoas com comorbidades pessoas com deficiência funcionários do sistema prisional e membros de forças de salvamento e da segurança caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo e portuários de acordo com dados do localiza SUS ferramenta do Ministério da Saúde foram aplicadas cerca de 139 mil doses da vacina em Porto Alegre desde o início da campanha no início do mês isso corresponde a 26% da cobertura esperada a vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde é trivalente garantindo proteção contra os vírus da influência A H3N1 e H3N2 e influenza B e para quem não vacinou no dia D estão disponíveis em toda a rede SUS do estado a vacina da influência faça a vacinação faça em você faça na esposa faça nas crianças mas proteja a gente tem um inverno muito rigoroso tem que vacinar agora para ela fazer efeito ali adiante depois não adianta quando tiver com problema respiratório e for bater nas emergências não, vacina agora proteja-se e a sua família saia da bolha saia dessas bolhas negacionistas que tem por aí isso não leva a nada isso não leva a morte tá gente vamos embora vamos atualizar o esporte Dupla Grenal Informação Repórter KTO Final de semana de Gangor o Inter ganhou o Grêmio perdeu mas logo ali adiante já tem mais uma rodada né vamos atualizar as informações com o Lucas Dias e o Leonardo Sonda Após a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama o Tricolor se reapresentou nesta tarde no CT Luiz Carvalho técnico Renato Portalupe já começa a pensar e projetar o jogo de quarta-feira contra o Atlético Parnaense aqui em Porto Alegre pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Felipe Carbajo o volante já voltou a trabalhar com bola nesta segunda-feira o jogador está se recuperando ainda de uma cirurgia no Púbis e não há ainda uma previsão de quando ele retornará de fato aos gramados Pedro Jeromel também trabalhou com bola e deve ser a novidade no time na quarta-feira contra o Furacão as dúvidas ficam por conta de Pepe e Diego Costa dois jogadores que sentiram dores musculares e serão reavaliados até a data da partida o Grêmio também está no mercado em busca de reforços e pelo menos dois nomes devem chegar até sexta-feira dia 19 o prazo do fechamento da janela de transferências Edenilson do Atlético Mineiro é um nome que está na pauta e agrada a comissão técnica o tricolor ainda busca também um zagueiro para fechar esta leva de contratações com as informações do Grêmio falou o repórter Leonardo Sonda o Internacional que depois da vitória na estreia no Campeonato Brasileiro no último sábado à noite no Beira Rio por dois a um contra a equipe do Bahia se representou no CT Parque Gigante na tarde desta segunda-feira o técnico Eduardo Cudê começa a trabalhar a equipe pensando na segunda rodada do Brasileirão contra o Palmeiras quarta-feira às nove horas da noite na Arena Barueri em São Paulo o Colorado que segue com três baixas na sua equipe titular o volante chileno Charles Arangues com uma entorce no tornozelo direito o Meia Lampatrick com uma lesão muscular na coxa e o atacante equatoriano Ener Valencia que segue tratamento para uma contusão no pé direito os três jogadores se somando ao Meia Johan reserva na equipe atual seguem no departamento médico a tendência é de uma repetição da equipe que enfrentou o Bahia no último final de semana o Colorado espantou a crise depois da eliminação contra o Juventude na semifinal do Galchão e a estreia e a segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana que foram com dois 0x0 dentro e fora do estádio Beira Rio e agora foca no campeonato brasileiro com as informações do Inter falou o repórter Lucas Dias 6h35 espaço de esporte sempre para kto.com onde a diversão acontece e o sindicato médico está denunciando condições de trabalho no hospital de Alvorada Fernanda Simoneto tem mais detalhes o sindicato médico do Rio Grande do Sul afirma que o hospital de Alvorada está com falta de insumos exames médicos e escassez de pessoas para cumprir com os turnos na instituição de acordo com Fernando Hubert vice-presidente do Simers o sindicato recebeu denúncias de trabalhadores que alegam que faltam recursos no hospital então nós temos falta de insumos e de medicamentos básicos nós temos falta da disponibilidade de exames complementares exames básicos para alguns diagnósticos até mesmo de baixa complexidade nós temos aí relatos de pacientes com um quadro clínico muito sugestivo de infecção urinária e nós não tínhamos os exames disponíveis para um diagnóstico de infecção urinária que são exames muitas vezes disponíveis até mesmo numa rede de complexidade inferior à rede hospitalar e além dessa deficiência de insumos de equipamentos deficiência de medicamentos de exames complementares continuamos tendo uma carência muito grande de recursos humanos O sindicato está movendo uma ação junto ao Tribunal Regional do Trabalho para suspender a transferência de gestão no hospital de Alvorada e Cachoeirinha Para Fernando Hubert a transição para a nova gestão foi mal planejada e mal executada pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul o que prejudicou o atendimento à população O vice-presidente entende que a responsabilidade pela falta de insumos é da nova administradora e do governo do estado A responsabilidade de uma forma direta e imediata é sim da nova empresa que assumiu a gestão essa empresa de Pernambuco que não tem qualquer vínculo com a realidade em saúde local mas de uma forma estrutural e maior esta responsabilidade é do governo do estado do Rio Grande do Sul afinal de contas é o governo do estado que terceirizou a gestão desses hospitais para empresas privadas e terceirizou e promoveu um processo de transição agora do Instituto de Cardiologia para outras empresas sem qualquer tipo de planejamento A Associação Beneficiente João Paulo II assumiu o hospital no dia 1º de abril depois que a instituição universitária Cardiologia saiu da administração O Cardiologia está em recuperação judicial Na ocasião os sindicatos criticaram a transição classificada como súbita e sem planejamento Contatada pela reportagem a Secretaria Estadual da Saúde respondeu que o hospital de Alvorada está com atendimento normalizado e não registra falta de insumos Ressalta que é importante que a população procure a instituição em caso de necessidade do serviço A reportagem também contatou a Associação Beneficiente João Paulo II que não respondeu até o fechamento desta matéria 13h38 você está ligado no tempo real vem aprender a produzir seu próprio curta-metragem na oficina de cine e vídeo digital de Sindibancários para mais informações você acessa sindibancários.org.br Sindibancários diga sim para quem defende você o tempo real faz um intervalo e retorna em instantes Jornalismo Independente e cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes Na Rádio Bandeirantes Agro Notícias com Eduarda Oliveira A colheita do arroz avança lentamente no Rio Grande do Sul dos 900.203 hectares cultivados com arroz irrigado 401.723 hectares ou seja 44,62% foram colhidos até o momento encontram-se em estado reprodutivo 7,4% e 47% está em fase de maturação a fronteira oeste segue como a regional mais adiantada com 58% a mais atrasada é a central com 31,62% no ano passado nesse mesmo período aproximadamente 81% da área já estava colhida os dados foram tabulados pela divisão de assistência técnica e extensão rural a partir de informações das equipes dos núcleos de assistência técnica e extensão rural do Instituto Rio Grandense do Arroz ligado à Secretaria da Agricultura Pecuária Produção Sustentável e Irrigação junto aos produtores gaúchos agronotícias agronotícias oferecimento Senar RS vamos juntos pelo seu crescimento o Sindicato dos Engenheiros acredita no seu potencial há mais de 80 anos elevamos os profissionais da engenharia gaúcha ao auge de suas competências em uma parceria que faz toda a diferença para a sua carreira e para a sua vida você valoriza o Senge o Senge potencializa você acesse Senge.org.br e saiba mais Sindicato dos Engenheiros nosso maior projeto é você Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade quando a sua cidade melhora sua vida melhora também a Grampal Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre trabalha todos os dias para promover melhorias para você construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios transporte público meio ambiente atendimento em saúde mais segurança e educação de qualidade se faz parte da sua vida a Grampal trabalha para melhorar Grampal juntos melhoramos sua vida não dê moleza para dengue para evitar a proliferação da doença cada um deve fazer a sua parte evite o acúmulo de água parada mantenha a lixeira e demais recipientes tampados não deixe pneus ao ar livre e descarte garrafas latas e qualquer coisa sem uso que junte água receba bem o agente de saúde devidamente identificado em caso de dúvida ligue um cinco meia Secretaria Municipal da Saúde SUS e Prefeitura de Porto Alegre mais cidade mais vida Semana de Campeonato Brasileiro aqui na Rádio Bandeirantes Nesta quarta-feira Palmeiras Palmeiras e Inter com narração de Daniel Oliveira do Internacional O futebol da Rádio Bandeirantes começa às quatro da tarde com o jogo aberto Jornada Esportiva Jornada Esportiva Parceria KTO.com Bangsul Pop Pelotense Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Rádio Bandeirantes Em tempo real O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você Você ouve na Rádio Bandeirantes Jornal Tempo Real 3h43 Vamos atualizar o trânsito Serviço Bandeirantes Trânsito No tempo real o melhor caminho na hora do rush na parceria Bandi BTN Dani Pitta Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio Saiba mais Ford.com.br Paz no Trânsito começa por você Osiris é importante salientar ao motorista que chove na capital em diversos pontos pista molhada condição adversa então é importante o motorista ter o cuidado redobrado ao circular também queremos lembrar que é hora do rush então é importante também o motorista ter esse cuidado reduzir a velocidade porque tem muitas ruas avenidas que estão com o fluxo bem acima da média destacamos já antes a Protase e o Alves e queremos dizer que a Protase agora está com trânsito muito mais difícil para quem vai em sentido bairro a Ipiranga não é alternativa mas para quem vai no sentido oposto dependendo para onde o motorista vai pode ser que a Ipiranga seja a alternativa mais lá lembrando né trânsito difícil também na Ipiranga assim como na Bento Gonçalves Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio saiba mais Ford.com.br paz no trânsito começa por você Obrigado Dani e retorna daqui a pouquinho atualizando as informações do trânsito você está ligado no tempo real aqui a notícia na velocidade em que ela acontece e os institutos federais ensino superior estão com aulas suspensas em função da greve de técnicos e professores isso são 42 universidades em todo o país fora os institutos federais a Erika Senna tem mais detalhes As instituições federais do Rio Grande do Sul estão com aulas suspensas por conta da greve de professores no estado a categoria reivindica reajuste salarial de 22% a ser dividido em três parcelas iguais de 7,6% a primeira seria ainda para este ano as outras duas para 2025 e 2026 ao todo o calendário acadêmico será afetado em pelo menos cinco instituições federais gaúchas Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre os servidores técnico-administrativos aderiram à greve Também na Federal de Santa Maria de acordo com a vice-reitora os docentes estão em estado de greve Na Universidade Federal de Pelotas a greve teve início em 15 de abril No Instituto Federal do Rio Grande do Sul três das 17 unidades paralisaram o calendário devido à greve dos docentes No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio Grandense seis unidades suspenderam o calendário acadêmico O mesmo vale para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha Das 11 unidades cinco aderiram à greve com o calendário acadêmico suspenso Três não formalizaram a participação enquanto duas unidades registraram greve de servidores mas sem alterações do calendário acadêmico Já a Alegrete aderiu à greve por tempo indeterminado Também na Universidade Federal de Rio Grande a maioria dos professores escolheu aderir à greve o que afeta o calendário escolar que teve aulas suspensas por tempo indeterminado Os servidores técnico-administrativos não aderiram à greve O Conselho Universitário segue aguardando informações e após reunião ainda sem data prevista atualizações devem ser definidas Já na Universidade Federal do Pampa os docentes escolheram não aderir à greve Desde 2007 vamos unir o país pelas redações do Grupo Bandeirantes Bande News Brasília conosco muita polêmica envolvendo a nota do Itamaraty sobre o ataque de Irã a Israel linkados com a Bande News Brasília boa tarde Márcio Rocha Oi Osíris boa tarde para você boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí em Porto Alegre a gente teve mesmo que indiretamente a primeira manifestação do ministro de relações exteriores do Brasil Mauro Vieira sobre a questão do conflito envolvendo o ataque do Irã envolvendo Israel segundo o ministro Mauro Vieira num discurso que ele fez aqui no evento no Palácio do Itamaraty que é a sede do ministério o Brasil condena sempre qualquer ato de violência e conclama sempre o entendimento entre as partes esta foi a frase dele em um evento ele falou cerca de 10 minutos e foi literalmente a última frase do discurso dele não abriu para perguntas mas apenas ele respondeu essa fala que traz aí a posição do governo brasileiro em relação a isso enquanto isso a gente sabe também que o Itamaraty segue monitorando a situação dos brasileiros que podem ser afetados pelo ataque do Irã contra Israel que aconteceu neste último final de semana particularmente aqueles que estão em território israelense na Palestina e no Líbano a Força Aérea Brasileira já anunciou que segue de prontidão para caso necessário fazer uma nova missão de repatriação a gente lembra que quando começou o conflito entre o governo de Israel e o grupo islâmico Hamas cerca de mil brasileiros foram transportados de volta para o país e além disso a gente tem também que o Ministério de Minas e Energia criou um grupo de trabalho para monitorar o preço do petróleo por causa desse conflito porque ele tende a aumentar devido ao conflito um possível conflito se escalar a isso envolvendo o Irã e Israel a gente conversou também aqui em Brasília com a Embaixada de Israel que ainda espera um posicionamento mais contundente condenando o ataque do Irã contra Israel mas isso ainda não veio a gente sabe que o governo brasileiro segue falando que tem muita preocupação acompanha o caso com muita preocupação e que lembrou que desde o início do conflito envolvendo o Hamas e o governo de Israel lembra que vem alertando para o potencial destrutivo da escalada das hostilidades por isso mais uma vez o governo brasileiro pediu que todas as partes envolvidas exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada além disso o governo brasileiro vamos dizer assim orientou que os brasileiros que estão na zona de conflito principalmente em Israel Líbano Síria Jordânia Palestina Iraque Irã procurem as embaixadas sigam as embaixadas os perfis das embaixadas brasileiras nesses países na internet porque lá tem sempre orientações para quem quiser por exemplo voltar para o Brasil que rum tomar enfim corte tudo tomar em relação a esse conflito mas lembrando também que o governo brasileiro continua monitorando essa questão e pede que assim que tudo se resolver se tudo se for necessário que vai fazer uma nova missão de repatriação de brasileiros como fez quando começou o conflito entre o Hamas e o governo de Israel eu volto com vocês um abraço tchau tchau um abraço bom descanso Márcio agora de Brasília para Santa Maria nossa parceira na região central do estado Rádio Membuí Fabrício Menucci A Defesa Civil Municipal informa sobre os dias e locais para informações sobre o saque calamidade do fundo de garantia do tempo de serviço UFGTS para a população atingida pelo temporal de 16 de janeiro o saque será realizado pela Caixa Federal através do APP do UFGTS e estará disponível para aqueles que comprovarem terem tido danos materiais e que tenham saldo do UFGTS em razão do trabalho com carteira assinada serão dois dias disponíveis na semana até o início do mês de junho para que a comunidade possa tirar dúvidas sobre saque de forma emergencial as terças-feiras os locais serão as escolas da rede municipal de ensino localizadas nas regiões mais prejudicadas pelo temporal nas quintas-feiras será no centro administrativo municipal que fica na rua Renancio Aires número 2277 no bairro centro em ambos os dias o atendimento será das 14 horas às 16 horas de acordo com o levantamento da defesa civil municipal os bairros mais atingidos em Santa Maria foram Noal Santa Marta Salgado Filho Italaré Nossa Senhora Medianeira Passo da Areia Divina Providência e Parque Pirão Machado a superintendência da defesa civil reforça que 300 pessoas já estão catalogadas no primeiro relatório enviado à Caixa Federal mas o número deve aumentar visto que novas pessoas podem entrar em contato com a defesa civil para comprovar os danos do temporal o valor do saque corresponde ao saldo disponível limitado a quantia de 6.220 reais por conta vinculada ao FGTS desde que o intervalo entre uma movimentação e outra não seja inferior a 12 meses para este mesmo motivo do saque calamidade da Rádio Imenuí de Santa Maria Fabrício Minucci Obrigado Fabrício saudação a nossa redação avançada lá em Santa Maria na boca do monte 6h53 Central Band de informações do tempo destaque final do tempo Eduardo Oliveira Osiris está de volta com a previsão do tempo a gente falava antes da capital gaúcha máxima de 26 e mínima de 18 para amanhã bastante chuva prevista para chegar na capital agora a gente fala de Quaraí onde tem alerta meteorológico a chuva mais forte deve acontecer hoje mas ainda tem rescaldo na terça-feira máxima de 22 e mínima de 11 para amanhã também no restante da semana por lá não tem chuva a chuva deve se concentrar nessa segunda e terça-feira e para fechar a gente fala de Pelotas onde a previsão é bem parecida máxima de 24 graus e mínima de 14 para essa terça-feira muita chuva chuva intensa com possibilidade de raios nessa terça-feira o restante da semana de tempo seco e também de sol da Central Band de Meteorologia Eduardo Oliveira Obrigado Duda agora o destaque final do trânsito Dani Pita Bradesco Seguro Equipamento Musical proteção e segurança para seu instrumento musical contrate agora Bradesco Seguros com você sempre Osiris vamos falar de zona sul da capital porque o motorista vai encontrar trânsito acentuado também em alguns lugares na zona sul e é o caso da Icaraí sentido bairro o motorista encontra desde a Avenida de Visa um congestionamento na Icaraí e vai seguir assim até a Pedro Américo Leal também é importante salientar falando em zona sul que na Nonoais sentido bairro o motorista encontra um trânsito bem difícil desde a Costa Lima e vai seguir assim no ponto mais crítico tem diversos pontos com lentidão mas neste ponto mais crítico vai seguir assim até quase a Vicente Monteggia então também vale a atenção do motorista para esse fluxo acentuado na zona sul da capital Bradesco Seguro Equipamento Musical proteção para seu instrumento próprio alugado Bradesco Seguros com você sempre obrigado Dani sonoplastia do Vinícius Barassi a produção da Fernanda Simonetto central técnica do Edson Leandro estão chegando aí os benficas no Donos da Bola amanhã tem mais Tempo Real tchau você ouviu na Rádio Bandeirantes Jornal Tempo Real pioneirismo e inovação microfone sempre aberto para sua participação Rádio Bandeirantes na Rádio Bandeirantes